Numa roda de mulheres, não é difícil ouvir um relato de assédio. A maioria delas já passou por uma situação constrangedora, sentiu medo ou insegurança. Nós mulheres nos sentimos muito inseguras, principalmente em ambientes com bebida alcoólica, às vezes ambientes noturnos, a gente tem muito esse sentimento, mas não é somente da noite, somente de bares. Acontece muito em Uber, táxi. Apesar de muitas campanhas de conscientização, como não é não, as mulheres ainda reclamam da agressividade dos homens. Hoje em dia a gente tem um milhão de tipos de informação, todo mundo tenta falar sobre isso, sobre o assédio, mulher ao feminicídio. Parece que os caras, alguns ignoram isso, parece que eles não acham que isso seja uma coisa importante e querendo ou não, de uma forma ou de outra, nós às vezes nos sentimos desprotegidas. Muitos casos de assédio e agressão acontecem em bares, restaurantes e casas noturnas. Existe um projeto de lei que defende que estes estabelecimentos devem ajudar mulheres em situação de risco, como por exemplo, chamar a polícia. Essa lei já está em vigor em vários estados e também pode ser implantada aqui em Goiás. As medidas que tem, que são simples, levar a pessoa que se declara em situação de risco até o carro, chamar a polícia para ela, são medidas que não deveriam ser obrigatórias. Elas vão ser impostas pela lei para se virem costume. A ideia é conscientizar sobre a necessidade de uma rede de apoio à mulher. A lei, ela precisa acompanhar a transformação da sociedade. A verdade é que a nossa forma de conhecer pessoas mudou, né? Hoje a gente conhece pessoas por meio de Facebook, Instagram, Tinder, Happening, dentre tantos outros. O projeto de lei foi bem aceito por elas. Na nossa cultura ainda tem muita mania de, ah, em confusão de mulher, ninguém dá pitaco, ninguém se mexe. Todo mundo fica com receio de entrar, mas eu acho que é uma pauta muito importante para estar lembrando sempre as pessoas de que isso está sendo visto, de que isso não vai deixar passar em branco. Eu acho que é muito importante essa lei ser aprovada mesmo. É realmente preciso união para romper o ciclo de violência contra a mulher. A solidariedade, na verdade, não deveria ser imposta, ela deveria ser partilhada em todo mundo. Só que assim, na sociedade onde a gente vive, a gente sabe que isso não é realidade. Hoje em dia a gente precisa desse tipo de medidas para as mulheres, para as meninas que se sintam violadas nos ambientes públicos, seja em bares, restaurantes, casas noturnas, para que dê essa medida de proteção a elas.